Música Quem tá barulhando é ele mesmo piranha DJ Vini da Z.O Tira a chota da reta Puta Parecendo nadadora, essa piranha da minha quebrada Parecendo nadadora, essa piranha da minha quebrada Nada de peito, nada de bunda, vai ter que agachar e me dar uma mamada Nada de peito, nada de bunda, vai ter que agachar e me dar uma mamada Vamo da putaria, porque o pai já tá bolado Então para analisa, me olhe e relaxe Vai descendo com o bundão toda lá embaixo Vai descendo com o bundão toda lá embaixo Onde você tá, menina Zéó que quer saber Aquele boquete hoje vai ter TBT Boquete assim, nunca mais achei Boquete assim, nunca mais achei Na 17, não te encontrei No tempo do nega, não te encontrei Boquete assim, nunca mais achei Boquete assim, nunca mais achei Na 17, não te encontrei No tempo do nega, não te encontrei Mais de 8 horas da manhã, tô chegando em quase essas horas Oi Yuri, onde você tava? No portão te esperando lá fora Era mentira, eu tava na macuna e vendo os vários Tão muito louco de retalha Menos piradas, cenas, subindo o rosto Nem que conhecemos a pistola Nem que conhecemos a pistola Nem que conhecemos a pistola Menos piradas, cenas, subindo o rosto Nem que conhecemos a pistola Quem tá baturando é o inimigo Piranha, DJ Vini da Z.O Tira a xota da reta Puta puta É o palhaço das manelas É o palhaço das manelas